Pessoal, hoje a gente tem uma missão muito importante aqui na dupla survival, né Mutaninho? E cadê você Mutaninho? No mato aqui, mano, no mato cansado e jogado. Você tá no mato cansado e jogado, Mutana? No mato cansado e jogado. Sabe onde que eu tô, Mutana? Não adivinha onde que eu tô. Aonde? Eu estou aqui na casa da Liposa, junto com o nosso cachorrinho Snow, mano, Snow, Snow, Snow. Eu te vendo. Tá me vendo? Onde que você tá? Olha aí, pro meio do mato aí que você vai me ver. Pro meio do mato? Perto da casa? Olha pra... Aí, ó. Dá um zoom, dá um zoom aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Olha pra sua esquerda, um pouco. Ah. Olha pra trás. Eu não tô te vendo. O Mutano é verde, galera. Ele consegue se camuflar. Cadê tu? Cadê tu? Olha pra trás. Só pra abrir, ó. Você tá me trolando. Eu jogo uma flecha aí. Eu tô muito longe. Joga uma flecha, joga uma flecha. Pessoal, se alguém tá conseguindo ver o Mutano, pause o vídeo e manda a foto pra mim lá no meu Instagram, tá bom? Pause o vídeo e manda a foto pra mim no Instagram se vocês estão vendo aí o Mutano. E o meu Instagram tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Lipão Gamer, tá bom? Ah, agora eu tô te vendo, Mutano. O que que deu, Mutaninho? Fala tu que não está cansado. Hoje, pessoal, a gente vai fazer uma coisa muito top, uma coisa muito louca aqui na dupla Survival, pessoal. Uma coisa muito legal. No último episódio, a gente fez aqui a Casa da Liposa. Inclusive, esse episódio aqui, eu acho que é o 299.2, né, Mutaninho? É, mano, é, tem que ir, é verdade, é verdade. É, ainda não é o 300 porque a gente nunca se sabe. Vai que a gente tem uma visita especial aqui, né, Mutano? É, o 300 tem uma visita especial. Tem que ter. Tem que ter uma visita especial. Nossa, eu sou muito boa de mira. Nossa. Então, deixa o likeão aí, pessoal. Se inscrevam no canal também, porque nesse episódio a gente vai construir a nossa skin gigante. Que é tipo o cartão postal da dupla Survival, né, Mutaninho? A gente tem que ter uma skin gigante aqui no nosso mundo. Verdade, mano, a gente tem que ter, velho. E que tal a gente deixar uma skin gigante aqui, ó, nessa floresta, aqui no meio da floresta, Mutano? Vamos deixar? Eu acho que fica bem legal, porque olha só, ali já tá o nosso vulcão. Já tá aqui também, ó, a nossa casa, a Casa da Liposa. O que mais? A fazendinha já tá ali no fundo. Tá muito brabíssimo. O que é? Aqui, ó, depois, agora que a gente vai começar essas palavras gigantes, construir como sinônimo um carro de corrida gigante em algum canto aqui. Um carro de corrida gigante. Sabe onde que fica legal um carro de corrida gigante? Aonde? Aqui em cima dessa montanha. Ah, só que ali tem neve. Ah, quem sabe aqui, ó, Mutano, aqui, ó. Aqui assim, ó. Sim, aí assim, aí depois a gente faz um negócio de volta pra ficar bonito. Um carro de corrida gigante, mano. Ou tipo uma Fórmula 1, eu acho que ia ficar louco. É, é uma Fórmula 1, pô. É, é um carro de corrida, um carro. É que carro de corrida é Fórmula 1. É Fórmula... Não, tem carro de Stock Car também, Mutana. Ah, eu tô ligado, mas pra mim, na minha cabeça, a Fórmula 1 é o único carro de corrida que eu fiz. Entendi. Então, Mutana, a gente vai construir aqui mesmo. Vamos hoje demarcar a região? Vamos deixar um pouco mais limpo aqui antes da gente pegar os recursos, lá a areia. Já tem bastante, mas tem que pegar um pouco mais. Que tal a gente fazer, tipo, aqui assim, Mutana. Aqui, assim, aqui, ó. O que que tu acha aqui? Onde que eu tô? Queimando, queimando as árvores e tudo? Queimando tudo? Tá queimando tudo, Mutana? Apaga, assopra, assopra o fogo, assopra o fogo. Já soprei, já soprei. Ah, moleque! Mano, a gente tinha uma construção gigante. É... Nossa skin gigante, lá na Dupla Survival 1. E eu acho que foi no episódio 198 que a gente fez isso, Mutana. Você acredita? É, mano, que coincidência. Que coincidência? Muita coincidência. Então aqui a gente vai dar uma limpada aqui nessa região. Porque aqui a gente vai construir a nossa skin. Ó, galera, a gente vai construir esse personagem aqui, ó. Eu, ó. Eu. Eu aqui, ó. Eu gigante. Ah, esse aqui é novo. A gente não tinha construído o novo. O, o, o... Era o antigo feio. Era o antigo feio, né, mano? Agora eu tô lindo. Fala tu. Tô lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Dá-lhe que dá-lhe. Então, Mutaninho. É aqui que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Ó, a gente tá ficando top. Tá ficando bem demarcado. Vou até colocar uma tocha aqui pra gente... Não esquecer. Enquanto isso, eu vou lá pegar areia. Tá, Mutano? Você já tá com muito contrato aí? Você falou pra mim que tá cheio? Tá full? Quase full, quase full. Já dá pra fazer. Bom, mas mesmo assim eu vou pegar mais areia. Precisa de areia e o que mais, Mutana? Areia e cascalho. Eu passei um bioma de cascalho. Eu peguei bastante cascalho. Pegou bastante cascalho? Dá-lhe que dá-lhe, então. Dá-lhe que dá-lhe. Então, pessoal, deixa o likeão aí. E agora eu vou pegar um pouco de areia, porque nesse episódio a gente vai fazer... O Lipão Gamer gigante. A Liposa vai gostar. Galera, o negócio é o seguinte. Estamos aqui... Já com uma farm de concreto. Mutano é brabíssimo, né, mano? Já encheu o baú já, velho? Estamos aqui já, já colocamos aqui as coisas aqui pra fazer o... Não, eu já tinha feito alguns aqui lá na minha base secreta. Eu tenho uma farm de concreto. Base o quê? Base o quê? Minha base secreta. Entendi, não. Bom. Aqui eu só... Toma aqui alguns aqui já, se você quiser ir adiantando. Ah, boa. Só que, mano, a minha botinha, Mutano, vou até tirar aqui. A minha botinha, tipo, é azul com branco, velho. Azul é o que tem branco, pô. Você tem branco? Sim, mas ali eu tô fazendo o seu livro caso a gente precisa fazer mais. Pra eu não precisar ir lá na minha farm, né, mano? Toma aqui, ó. Ah, taca nóis. Fala tu que nóis tá cansado. É, sim. Fala tu que tá cansado. Velho, eu vou fazer aqui, ó. Vai ser... Vou fazer aqui embaixo, né, Mutano? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá, agora a gente aumenta, tipo, dois. Aí um ali. Mano, eu já vou fazer as botinhas já, Mutano. Esquece, papai. Já vai fazendo as botinhas. Nossa, já tá fazendo as botinhas já. Já tô fazendo as botinhas, mano. A botinha, dale que dale. Será que atrás também tem? Atrás? Deixa eu ver. Deixa eu tirar a minha asa. Pra conseguir ver. Não, atrás não, Mutano. Eu sou na frente. Mano, eu vou fazer essa construção aqui. Profissa, você vai ver. Pra fazer com que cor a parte da pele? A parte da pele? Não vai virar pra cá, não? Tá virando a sua peça, hein? Tá virado pra cá, ó. Pra lá da fazenda. É pro lado da fazenda? Eu achei que era pro lado da casa, pro lado principal. Ah, você queria fazer do outro lado, Mutana? Eu achei que era. Eu acho que é melhor, né? O que você acha? Acho que é melhor. Eu acho que você tem toda a razão, Mutana. A gente faz virado pra cá, ó. A gente quebra aqui. A gente já fez uma parada de concreto aqui. Boa. Então, a pele. A gente vai fazer de que cor, mano, a pele? É... Areia. É areia, mano. Mas será que tem areia de uma cor de concreto? Pior que não tem, mano. Ah, tem arenito... Não, arenito lapidado. Ah, arenito lapidado. É arenito liso, mano. Dá pra fazer aqui. Arenito liso? Me taca aí, me taca. Vamos ver como que fica. Assim, como que é? Pô, esse aqui é dali, mano. Esse aqui é top. Você acha que dá? Olha aí como que fica, ó. Ops. Temos uma missão de pousar em cima da minha perna. Em cima da sua perna. Ó. Ah, fica boa, pô. Parece um queijo. Fica top, mano. Pode lançar. Esse aqui ficou top. Vamos fazer a retão mesmo, mas... Aqui não tem ar de profundidade, né, Mutana? Aqui não tem não, mano. Aqui tem GG do jeito que tá. A perna não tem ar de profundidade não, aí, ó. A perna é normal. Minhas canelas. Minhas canelas. Cebo nas canelas. Cebo nas canelas? Cebo nas canelas. O que que tu acha assim, Mutana? Oi. Eu vou botar mais desconcreto as coisas que eu fiz. Tá, dois, dois. Deixa eu ver como que ficou minha canela. Ó, minha canela, mano. Tá maluco. Agora eu faço já ali... Eu deixo um espacinho no meio? Ou já faço colado? A outra perna? Tá. Deixa um espacinho no meio, mano. Pra ficar bonito. Espacinho no meio, né? Aqui eu tenho que remover isso daqui, ó. Ei! Quebra tudo aqui, família. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu acho que ficou tipo cinco por cinco. Deixa eu ver, Mutana. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, ficou seis por seis. Dale que dale, mano. Ô, a gente tá muito profissa, hein, Mutana? Na boa. Tamo, tamo dez, mano. Tamo dez barra dez. Não tem pra ninguém. Ah, tem pra ninguém, não. Agora a gente lança aqui, ó. Ô, Mutana, você não fica triste de eu... De eu fazer antes a minha skin do que a sua? É. O que é que eu acho que ele é o rei? Eu tava assim, bota na sua. Eu quero quebrar o concreto, hein, mano? O concreto. Quebra aí pra mim, mano. Já passa os prontos já, mano. Eu não gosto de trabalhar, não. Passa os prontos. Não, toma aqui, ó. Enquanto você faz... Ah. Eu já sei, mano. Eu já trabalhei muito de quebrar concreto já na vida, velho. Ah, pega aí. Ah, mano, é mó trabalho, velho. Me passa já o bagulho bruto lapidado já, Mutaninho. Ô, Mutaninho, eu te dou um pão aqui, ó. Dois pão, ó. Ah, mano, só eu que tenho que trabalhar, velho. Só eu que tenho que trabalhar. É, mano. É a trabalheira que tu faz de eu arrumar pra minha vida aqui, ó. Aí eu coloco aqui. E te coloco aqui. Caraca, mó trabalheira pra pessoa fazer concreto. Ainda bem que o Mutano é o rei do concreto, velho. O Mutano é o concretinho. Caraca, Mutano. Tá vendo, mãe, que trabalha? Não é fácil pegar concreto não, hein, pessoal. Olha só a trabalheira que dá pra fazer concreto. Pô, essa farm aí eu gostei, Mutano. Gostei dessa farm. É, rapidão, é, ó. Faz uns azuis aí pra mim, mano. Faz uns azuis aí, mano, que eu tô pegando aqui em cima. Tá, deixa eu fazer um azul rapidão aqui. Faz um azul aí, mano. Ó, a perninha tá tomando forma já, Mutaninho. Dá-lhe que dó ali. Mó trabalheira, mano. Os caras ficam me enrolando aí, velho. Você vai quebrando e eu vou pegando. Peguei, peguei, peguei. Tá sugando tudo. Fica aqui em cima já. Pega aqui, ó. Cai na água aqui, ó. Peraí, mano. Você quer me pegar, mano? Quer me fatiar, Mutano? Aí você fica só fatiando, né? Quer fatiar minhas canelas, Mutano? Tá maluco? Vai! Faz isso, safado! Poxa! Quer fatiar minhas canelas, Mutano? Tem aparelho no trabalho. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. É tudo aqui dentro. Dá-lhe que dó-lhe. Vou fazer mais um que eu tenho. Nossa, que é um monte de coisa aí embaixo, Mutano. Bastante, mano. Aqui, ó. Tá tudo aqui no baú. Que merda, mano. Encheu o baú de tralha, velho. Aí, Mutano. Faz pra mim aí, velho. Deixa eu... Enquanto você trabalha, eu construo, velho. Fechado? Mano, mano. Surreal, velho. Aí, fechado, Mutano? Tô aqui, tô aqui. E o negócio é o seguinte, mano. Você fecha o bico, senão eu te mato. Não foi, mano. Tô trabalhando. Não bate em mim, não. Ai, Mutano. Você gosta de mim, né? Eu gosto, eu gosto. Você é trapalhão. Dá-lhe que dó ali, então, mano. Acabou, finalmente. Acabou, Si? Acabou. Então, família. Vamos nessa fazer um time-lapsezinho aqui pra gente terminar de construir essa nossa skin. Então, partiu, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ficou massa Ficou tipo um portal do mundo Né velho Mano a gente podia Colocar a skin Do Mutano aqui do lado também E atrás das duas skins a gente faz uma placa Escrito assim dupla survival Pra ser tipo o portal da série Tem que ter Mas é isso hein pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreva no canal também Ficou top E fique ligado nos próximos episódios Tá bom? Uma abração aqui do Lipão Até a próxima e fui Tchau tchau Opa morri Olha isso Tchau 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 Tchau